Eu estou chegando com um dos quadros mais concorridos, gente, da nossa programação, nosso quadro de beleza, de saúde, sempre trazendo conceituados profissionais do ramo da beleza. A gente traz aqui com muito carinho, mais uma vez, participando conosco, ele que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dr. Nestor Vasconcelos. Dr. Nestor, seja super bem-vindo, boa noite. Boa noite, Mariana, boa noite aqui a todos os espectadores do Espaço VIP. Estamos aqui hoje para responder algumas perguntas sobre próteses mamares, um assunto tão em voga. Isso, Dr. Nestor, a gente ficou, a gente assumiu a responsabilidade de continuar aquele contexto da cirurgia da mama, cirurgia mamária e entrarmos nesse programa, nesse quadro, um pouquinho das próteses, né? Pois é. As próteses mamárias mais utilizadas aqui no Ceará, em termos de Brasil também, são as próteses de perfil alto, que elas proporcionam um colo bonito ao paciente, mas sem aquele exagero dos colos super projetados. Então, é uma prótese que, cada vez mais, vem substituindo um uso anterior de próteses anatômicas, em que se programava ter um colo um pouco mais baixo. A gente observa que, com o tempo, a própria prótese, mesmo aquela mais alta, ela vai sofrendo uma discreta queda, até se tornar um perfil mais natural. Certo. Quando a gente fala de formato, hoje são vários, eu queria que o senhor pudesse pontuar com o nosso telespectador, quais são esses mais procurados, esses que são, que as pessoas carecem mais de informação? São vários, são cinco? Pontua com a gente, Dr. Nestor. As próteses, elas têm diferentes perfis, desde o perfil baixo, perfil médio, perfil alto, ao super alto, mas as mais utilizadas são a perfil alto e a perfil super alto, que tem que ser devidamente avaliada para cada paciente, de acordo com o formato do tórax, a altura da paciente. Nós, aqui na clínica, nós costumamos usar vários modelos de próteses, em que nós vamos testar com o paciente na frente do espelho, com e sem sutiã, até nós definirmos o que é melhor para aquela paciente. Geralmente, durante a cirurgia, nós não utilizamos moldes, ou seja, a gente não testa na hora da cirurgia. Por quê? Porque a gente já coloca aquela prótese que vai ficar na paciente para evitar problemas como de infecção. Sobre a tecnologia, o tempo cirúrgico de uma cirurgia dessa, né? Isso tem melhorado, tem avançado, tem sido mais rápido? As próteses, hoje em dia tem as próteses de recuperação mais rápida, em que você não vai entrar em detalhes técnicos, mas o paciente já volta mais precocemente ao trabalho. O tempo cirúrgico vai depender de qual cirurgia está se fazendo. Se for só o implante mamário, em média, uma hora e meia, duas horas. Agora, se for uma mastopexia com o implante de próteses, isso pode demorar até três horas. E se for uma mamoplastia redutora, que nós preferimos não colocar próteses, mas se for colocada, em média, quatro horas. Doutor Nestor, e o resultado de tudo isso, né? Porque a gente percebe que na prótese de mama existe um resultado imediato. Claro que tem uns inchaços e tudo, mas saiu do centro cirúrgico, você já consegue ali ver a diferença, isso melhora muito a autoestima. Como é que é esse momento? A prótese, ela é uma cirurgia de efeito imediato, né? Aliás, a cirurgia é plástica como tudo. Então, quando a paciente, ela sai da cirurgia, vai para a recuperação ou vai para o quarto, quando ela acorda, ela já vê a diferença. Claro, não é ainda o que vai ficar de resultado, mas ela já causa aquela alegria imediata. É uma coisa de bastante gratidão, gera bastante gratidão a cirurgia da prótese mamária. Eu imagino essa cooperação aí também, né, doutor Nestor, de devolver essa autoestima, né? Exatamente. A cirurgia do aumento mamário, ela é uma cirurgia que hoje ainda só se tem praticamente a prótese. Você tem uns enxertos que melhoram aquela qualidade da mama, alcool show a mais, mas para realmente projetar e crescer essa mama é a prótese. Para encerrar, o que você diria para esse nosso telespectador, nossa telespectadora que está se preparando, se planejando aí para uma cirurgia e quer sonhar com a prótese de mama? Pronto. A prótese de mama, ela é um sonho. Ela é uma cirurgia das mais realizadas hoje no Brasil. Mas a gente tem também que ter a consciência que a prótese, isso aqui é um corpo estranho que vai ficar dentro de você, paciente. Então ela tem alguns problemas. Às vezes o organismo, ele rejeita essa prótese. Às vezes ela pode ter uma infecção. São casos mais raros, mas podem acontecer. Mas que a satisfação que causam a cirurgia dessa é muito, muito maior do que os pequenos problemas que elas podem vir a ter. Muito bem colocado. Obrigada por mais uma participação. Doutor, deixou por ter aceito o nosso convite. Estar aqui na nossa programação. Eu tenho, claro, um recadinho especial para você que está nos assistindo. Quando chego hoje das festas juninas, São Geraldo... Uma coisa que o nordestino ama é o período junino, não é verdade? Quadrilhas, comidas típicas e, claro, um São Geraldo bem geladinho. Uma empresa genuinamente cearense que apoia a manifestação da cultura nordestina. Um verdadeiro encontro do tradicional com o novo. Tem espaço para todo mundo. Do vatapau, sushi, do forró, as dancinhas da atualidade. É a festa do povo. Da cultura é tradição. São Geraldo, São João, do seu jeitão. É a festa do povo. Da cultura é tradição. São Geraldo combina com tudo. E é sempre um prazer, claro, dividir com vocês as nossas noites de domingo. Sempre apresentando para você que está em casa o melhor do entretenimento, quadros especiais, programas super interativos, gastronômicos e muita informação para as suas noites. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Fiquem com Deus e até a próxima semana.